Chave Diz Como é este tamanho de chave? M E É O, não só o M M E Onde é que é lá? O E O E é um chave O E O P do R O E Mais para cá Mais, mais É, é esse O I O N O N O N O N O N É esse É esse espaço Agora um S Onde está? O S, é esse o S Onde está o S, é esse? Onde é este? É um manchife Então é esse Já viste? O que é que tu vais ver? Vou ver vídeos De qual barco? Este De qual barco? Este Como é o nome desse? Olha ainda não passou Este é este que está a baixo. E qual é este? Manchife. Manchife? Gostas do Manchife? Sim. É muito cheiro. É muito cheiro o Manchife? Não, tu não consegue ver longe. Não? Ele já teve um fuchal o Manchife? Sim. Qual é a cor dele? Qual é a cor do Manchife? Pinto! É azul escuro. É preto. É quase azul escuro. É azul escuro. E tem letras escritas no casco é? Sim, tem. O que é que estás a ver? Estou a ver ela assim por ali. Gostas destes vídeos? Gostas? Gostas de ver vídeos de barcos? Sim. Oi Manchife! Ah é? Uau! Estou ao fundo. Qual é os outros barcos que tu gostas? Por exemplo? Gostas de mais barcos? Gostas? Sim. Diz-me qual é que tu gostas? O Aida. Gostas do Aida? Oi Manchife! Aputada! É! E qual é o Aida que tu gostas? Todos? Não! Só o... Mas gosto do Blue! Do Blue? Sim! Eu gosto do Aida Blue! Só do Aida Blue! E o Aida Belleron? Gostas? Sim! E o Aida Solo? Sim! Eu também gosto! Muito Aida! Oi Manchife! Aputada! E gostas dos Queen? Quem? Gostas dos Queen? Do Queen? Sim! Qual as Queen que tu conheces? Vitória! E mais? E a... Elizabeth! Elizabeth! E mais um? E o que a mamã gosta mais? E o dedo no nariz? Qual é o outro Queen que falta? A Queen? Me... 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 Queen de Mary? Um ou dois? Dois! Ya... E a do M e a C? Gostas de algum? Sim! Qual deles? Hummm... O Splendida! O Splendida? Gostas do O Splendida? É teu favorito! Uau! Também é o meu favorito! O Splendida! E o Fantasia? Gostas? São as minhas fungélias? 10! Eu vou procurar o Jado onde o Queen Mary está. Quer dizer, procurar o Queen Mary? Não, eu vou procurar onde o Queen Mary está. Ah é? Vais procurar o Jado? O Norvente de Jado? Sim. Ah é? É sério? Sim. O Jado onde está? O Jota? Não! Está aqui? Não, o Jota não precisa! Já está aqui! Ah, o Enciel Jado. Não. 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 O Queen Mary está. O que é este barulho? É um barco que faz a barulho. Já encontraste o Queen Mary? Não. Não sei onde é que ele está. O que é este barulho? Não costumas encontrar. Qual é este? Jado! Já andaste no Jado? Sim. Qual foi a cidade que tu entraste no Jado? Onde foi que tu entraste no barco do Jado? Lembras-te? Eu entrei agora no Jado. E onde é que era? Em que cidade é que era? Era em Ber... Em Ber... 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 Não te lembras? Não. Barcelona? Em Barcelona? Em Barcelona? Hum... E gostas do Oasis? Of the Seas? Sim... Também gosto, mas é lindo porque tem bolinhas nesta coisa... Hum... Tá bem... Tem muitas? Ah é? Uau... E mais? Olha o Epic lá no fundo... Qual? Um Norwegian Epic? Sim... Um Norwegian Epic? Um Norwegian Epic? Oh está ali! Está ao fundo... Ao fundo... Hum... E o Solstice? Contrastes? Não... Gostas dele? Gostas dele? Sim... E da Costa? Qual é que tu mais gostas? Gosto mais... Doi na televisão? Qual é? Hum... Gosto muito da Orquestra! Gostas da Orquestra? Isso é da minha C! E da Costa? Eu gosto do Costa Serena! O Costa Serena? Uau... Sim... E o Deliciosa? Deliciosa eu gosto! Também vem aqui ao Funchal não vai às vezes? Olha o da Disney! Qual é que tu gostas? O... Fada! Hum? Fada! Qual? Fada! Disney Magic? Não! É o Disney Pada! Pada? O que é esse? Fuda! Espera! Eu vou pôr qual é... Quem é o Disney Pada! Pada? Espera! Eu vou pôr quem é! Quem é? Eu vou pôr quem é o Disney! Olha! É três barcos! Tem três barcos! Uau! Quais são? Olha o... Um... 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 De Carnaval! É da Carnaval! Uau! É da Carnaval! Eu não sei o nome desse Carnaval! É o... Carnival Dream! 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 É o Carnaval Dream! Mas sabes que é da Carnaval! Não é? Como é que tu sabes? Fleche e Mulher! É? Sim! Qual é a cor da chaminé do Carnaval? Vermelho! É vermelho! Ah... Já encontraste o Disney? Ah! É o Disney Wonder! Estavas a falar! O que é que está a carregar, espera, descepar um bocadinho, descebar um bocadinho, carregar os vídeos. Qual é esse? Quem? O barco são esses que vão aparecer agora. É este. Disney Dream e o Disney Magic. Não é este que está aqui. Disney Dream. 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 É este, Disney Dream Dream. Onde está aqui? Eu tenho um bocadinho. Ah, está a carregar. Não é carregar o eixo. Não. Não carregar o eixo. Não. Uau. Está bem. Fiz. Olha, de ver-te então. Está bem? Espera, espera, espera. Já carregou. Já carregou? Sim. Olha o filme, vais ver. Olha o vídeo. Bober. Bober. É eles a petear. Oh, não, 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 não. É o Disney a petear? Não. Ah, não é. Qual é este? Queen Mary 2. É o Queen Mary 2 a petear? Uau. Que apitos tão fortes. Oh, Zé, é o Queen Mary 2. Oh, pai. Diz. Mais estas coisas que tu vai fazer assim. Deixa eu ver, deixa eu ver os apetes. Não está cuidado. Oh. Obrigado.